Porque de Chapecó eu já tô indo pra Criciúma, o Juno César tá chegando, atualiza pra gente a situação dos municípios mais uma vez atingidos por chuvas fortes, ventos fortes no final de semana e fala também que esses ventos fortes acabaram causando um grave acidente envolvendo carros, dois carros e uma moto. Isso aconteceu em Uruçanga. Juno César, traga as informações pra gente por favor e continua chovendo aí pelo visto, né? Bom dia. É, Márcia, continua chovendo, viu? Um bom dia a você e a todos que estão acompanhando o nosso SC Noir, uma ótima semana de trabalho. Ontem a nossa equipe passou durante todo o dia no município de Araranguá, tivemos alguns estragos ali em algumas comunidades mais isoladas aqui no sul do estado, Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, algumas comunidades isoladas também com problemas e no sábado tivemos sim um acidente por conta dos fortes ventos e chuvas. Mas havia uma ventania muito forte, Márcia, pra você ter uma ideia, né? Da força desse vento, acabou arrancando alguns cabos energizados da SC-108. A SC-108 que liga ali Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga e alguns veículos estavam passando no local no momento que isso aconteceu. Os cabos caíam sobre dois automóveis. Você imaginou esse susto que os familiares ali que estavam nos veículos, né? Acabaram tomando. Em um automóvel tinha um homem e uma mulher, havia um casal, no outro automóvel apenas um homem. De imediato, eles acionaram, pediram ajuda pra polícia, pediram ajuda pro corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi até o local, deu a orientação pra eles não descerem do carro, porque os fios estavam arrebentados, né, Márcia? E energizados, poderia acontecer um problema maior. E o corpo de bombeiros foi até o local atender. Chamou também o pessoal da empresa que faz a questão ali dos fios energizados. A empresa foi até o local, desligou toda a energia daquela região. Aí sim, essas pessoas saíram tranquilamente dos automóveis. Elas estavam sendo atendidas pelo corpo de bombeiros quando o corpo de bombeiros flagrou um acidente. Logo ali mesmo, naquele local, na própria SC-108, um motociclista não percebeu a movimentação à frente, o trânsito estava parado e bateu atrás de um automóvel. Motociclista que ficou naquele momento inconsciente, recebeu os primeiros socorros e precisou ser encaminhado ao hospital do município de Uruçanga. Segundo as informações, quando ele chegou no hospital, ele conseguiu recuperar a consciência. Então, a informação que a gente tem é que ele passa bem, mas um acidente que chamou a atenção. Dois sustos seguidos, né? Primeiro, essa questão dos cabos que arrebentaram, caíram sobre alguns automóveis, e depois o acidente envolvendo esse motociclista. Só pra registrar, ontem, na Via Rápida Tati, nós tivemos, infelizmente, um acidente com morte, um caputamento, o cidadão, ele estava, ele e a esposa, no automóvel. A informação que a gente tem é que o homem acabou falecendo na hora e a mulher foi encaminhada ao hospital. Questão de aquaplanagem, estava chovendo demais no momento na Via Rápida, ele acabou, então, perdendo o controle. Alguns fatos que aconteceram neste final de semana também por conta das chuvas. Então, claro, fica a orientação, se você vem pro subestado, fique sabendo que está chovendo bastante em toda a região sul nesses últimos dias e deve continuar assim ao longo dessa segunda-feira, Márcia. A princípio é essa a expectativa, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes da previsão. Valeu, Juno. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações, volto com você daqui a pouquinho.